Ela o que? Aí ela botou um chinelo, veio correndo também, fomos os três buscar a Ana. Uma torção no ligamento posterior da... Esse ninja aqui eu não quero nem ver, gente, a pior coisa da vida. Ah, é, nossa máquina agora já era, gente, quebrou de vez. Então nós colamos algumas placas e deu certo, aí hoje a gente voltou lá, comprou mais colas. Bom pessoal, já terminei de colar tudo aqui, já colei todas as placas, agora já está tudo bem firminho. Depois se for soltando uma pontinha ou outra, a gente vai colando devagarzinho, mas a princípio já está tudo fixo, agora sim, agora ficou show de bola. E eu já estou aqui, já estou pintando a parede aqui, já dei uma de mão de tinta, aqui está a tinta, peguei só o rolinho e a tinta passando aqui. Esperar secar agora, para depois dar mais uma de mão aí. Aí a parede vai estar pronta, aí só falta comprar, eu vou lá na Home Depot comprar o baseball aqui, o rodapé, para instalar aqui embaixo, aí vai estar pronta a nossa parede. Está ficando bom, né? Olha, esse detalhe ficou bem bom. Aí depois eu acho que ainda vou passar um caulk aqui, que ficou uma frestinha de nada aqui, acho que talvez eu vou passar um caulk aqui para fechar esse buraquinho. Aí sim vai estar show de bola. Olha só como ficou a parede, ó. Bem retinha, tudo alinhadinho, agora sim as placas estão fixas, está ficando show de bola. Bem melhor assim, né? Essa parede aqui a gente gostou bastante, ficou bem melhor do que estava. Parece que ficou mais claro, combinou mais com a casa. Estou aqui com a Ana agora para poder mostrar para vocês. Né, Ana? Uhum. Ó, gente. Olha aqui a nossa jogadora, deixa eu virar a câmera de frente para ficar mais fácil. E aí, Ana? Toda lascada, né, filha? É. Quem pratica esporte, se machuca, não é? Uhum. Ó, como que está o joelho. Dá para a gente tirar para ver como que está? Tiro, está ainda inchado, mas ontem estava uma bolota. Tá. Sabe para quem eu mandei? A Luísa. Ela falou, Ana Lívia, como que você vai andar com essa bolota no joelho na escola? Ah, mas já melhorou bastante, mas ainda está. Olha só, olha o tamanho dessa parte aqui, gente. Bota essa daqui perto, assim, esse joelho perto. Sai snow. Ó, está vendo como é esse? E olha como está esse daqui. Mas aí, ela está usando a tala. Onde que eu fiz ontem? Não dá para ver muito bem. É, não dá porque você pegou de cima para baixo, né? Mas está, já está bem melhor que ontem. Ontem eu estava bem a pavor. Nossa, mas ainda está, ó. Você pega aqui, ó, magrinho, você vem aqui, chega a estar duro, né? Ó, aqui dá para ver que tem uma bolota. Ah, é, olha aqui a bola. Olha aqui, gente. Está vendo? Ó, aqui, até entrou para dentro essa parte e ficou assim. A mãe explicou para o pessoal, você teve uma distensão do... Ligamento. Do ligamento, isso. E eles já ligaram, será? Não, eles iam ligar para mim, né? Não ligaram. Mas, mãe, será que eu vou precisar ir? Eu acho que sim. Se ela encaminhou é porque alguma coisa tem, né, filha? Aí eu comprei esses negócios aqui. Ela falou que era para a Ana tomar só ibiprofeno. Nada mais. Aí eu comprei esses negócios aqui, ó. E a gente vai pôr um. Vamos pôr um agora? Pode ser. Você quer pôr na frente ou atrás, onde dói mais? Abre aqui. Acho que na frente. Aqui onde está as bolotas, eu acho que tem que colocar. Então abre aqui. Aí a gente põe, vai tirar isso daqui só amanhã, de tarde. É, mas amanhã eu tenho que tomar banho ainda. Você quer colocar depois de tomar banho, então? Acho melhor, né? Então tem dois, né? Nós colocamos um na frente e um atrás. Ela vai tomar banho e aí a gente coloca, ó. Mas já está bem melhor. Ontem ela não conseguia andar, hoje ela já anda. E aí ela tem que usar esse... Essa proteção aqui, tipo uma tada. Ela tem uns ferro por dentro, né, Ana? Tem aqui dos dois lados. É. Aqui assim, ó. Tem uns ferro. Olha a grossura do ferro aqui. Que é para não entortar, né? Eu vou ajudar ela a colocar de novo. Aí depois a gente fala mais com vocês. Bom, pessoal. Já fui lá na Home Depot. Já comprei o rodapé aqui. Então agora eu vou medir. E aí eu vou cortar ele. Já vou pôr aqui no lugar. Já vou pintar. Já vou deixar tudo pronto aqui. Essa parede. Já pintei, ó. Talvez depois seja mais uma demanda de tinta. Mas a princípio está tudo certo. Então eu vou cortar aqui. Aí depois eu vou pintar o rodapé. Pronto, pessoal. Já trouxe todos os meus equipamentos. Já cortei aqui o rodapé. Pulei ele aqui no lugar. Pessoal, enquanto o Alex está fazendo a parte do rodapé, eu vou rapidinho ali na Rome Goods para ver se eu encontro uns vazinhos que não sejam muito caros, né? Uns vazinhos bonitinhos. Porque eu quero plantar aquelas... Quero transplantar, na verdade, né? Aquelas flores que eu tenho lá fora. As da minha cuca. Porque eu quero levar elas para dentro de casa, sabe? E aí daqui uns dias vem o inverno e daí vai acabar queimando ela toda. Então eu já quero botar num vazinho bonito e levar para dentro de casa. Uma eu quero colocar lá no meu banheiro e a outra acho que eu vou colocar no office. Porque uma delas eu já levei e coloquei naquele imóvel lá da sala. Mas está dentro de um vazinho de plástico, sabe? Meio cinza. E eu não gosto muito da cor, assim. Eu acho que não combina com as coisas que eu tenho ali em casa. E aí eu estou indo ali para ver se eu encontro... É bem difícil de atravessar essa parte aqui da minha casa porque eu tenho que pegar a... É uma avenida grande, né? Vai e vem. E eu tenho que ultrapassar a primeira, parar no canteiro central para poder depois seguir. É bem complicado. Vira e mexe, dá acidente aqui. A nossa vizinha, ela... O pai dela deu um carro para ela. Ela tem acho que 16 anos. E há umas 4 semanas atrás ela foi tentar atravessar ali e estava vindo um Tesla. E ela bateu no Tesla, gente. O carro dela foi para o concerto. Ficou um tempão. Aí agora que ela pegou o carro de novo. Mas eu acho que ela ficou meio que traumatizada, sabe? Porque agora ela não está mais pegando o carro. Ela sempre vai com alguém, assim. Ela não está dirigindo sozinha. Esse é meu medo das meninas, sabe? As avenidas aqui são largas e tem motorista que não... Que corre muito, que não respeita, né? E aí eu morro de medo, sabe? Por isso que eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Mas a gente vai ensinar as meninas. A gente vai ensinar tanto a Ana quanto a Gi. Porque a Ana já está na... Agora ela já pode pegar autorização, né? Para dirigir. Na verdade, ela já podia pegar autorização para dirigir com 16 anos. Mas eu achei muito precoce. Eu falei, não. Com 15 anos. Eu falei, 15 anos é muito cedo. E agora eu acho que ainda é muito cedo. Tanto eu como o Alex, a gente concorda nisso, né? Com isso a gente acha que é muito cedo para elas dirigirem. Mas o Alex quer ensinar para uma emergência, sabe? Para uma emergência, sei lá, acontecer alguma coisa. E elas precisarem pegar o carro. Então elas já sabem o que fazer. Mas não é que a gente vai largar elas com o carro para elas irem para a escola, por exemplo. Não. De jeito nenhum. Adolescente ainda é muito imaturo, imprudente. E são vidas, né, gente? Não tem... Tem certas coisas que não tem como voltar atrás. Então a gente não quer. Eu mesmo só tirei a minha carta com 18 anos. E só dirigi mesmo com 19. Porque eu morria de medo. Na verdade eu fui dirigir, dirigir mesmo. Foi entre 20 e 21. Quando eu já estava casada com o Alex. E aí nós compramos o carro, o nosso primeiro carro automático. Aí eu senti confiança. Porque eu me perdia tudo nos pedais. Deixava o carro morrer. Era uma loucura. E eu morava em São Paulo, né, gente? Então aquele trânsito louco. Motoboy para tudo quanto é lado. E aí eu ficava morrendo de medo de derrubar alguém. E eu tinha pânico. A minha mão enchia de água só de imaginar em dirigir. E ainda logo depois que eu tirei carta que a gente casou. Um final de semana eu combinei com umas amigas. E aí fui encontrar com elas no shopping, gente. E o pneu do carro não fura. Ai meu Deus, o Alex trabalhando. Não tinha quem pudesse me socorrer. Até que eu liguei para um amigo. Aí veio um amigo lá onde eu estava no shopping. E aí ele trocou o pneu do carro para eu poder voltar para casa. E aí me traumatizou de vez, né? Mas é isso. Eu estou chegando aqui no shopping. E aí eu mostro para vocês. Então se eu encontrar... Vou mostrar a loja porque faz tempo que eu não vou. E aí se eu encontrar alguma coisa eu já mostro para vocês. Gente, entrando por aqui. A gente já vê toda a decoração do Halloween. Mas olha esses vasos. Que coisa mais linda. Credo! Olha ele mexendo a boca. E rindo ainda. Olha esses vasos que lindos, gente. 24 esse daqui, ó. Achei maravilhoso. E esses tons eu acho lindo demais. E aí já começam as abóboras, ó. Mas eu me recuso, gente. Não vou decorar. E se eu decorar vai ser no final já, sabe? Quando já não tem mais o que fazer. Quando o inverno, o outono já está vindo. Aí eu penso. Aqui tem... Eu sempre gosto de olhar esse setor aqui. Sempre tem coisinhas gostosas e diferentes, sabe? Aqui tem uma geladeirinha, uns 160 para colocar bebidas. Aqui tem umas massas, uns biscoitinhos. Umas... Olha, uns crisps. Vamos ver. De umas bolachinhas assim fininhas, ó. Para você beliscar, sabe? Eu vou entrar aqui só para ver o que que tem aqui de novidades. Temos torradeira, mixer. Olha, tem até cafeteira, gente. Essa marca aqui é... Olha aqui. Ela era 350, tá 299. Essa marca aqui é bem famosa. Mas não é para mim, não. Que eu já tenho a minha lá, comprei. Minha batedeira eu nunca nem usei. Tá lá, ó. Tem cafeteiras aqui de várias marcas. Tem uma Nespresso aqui. Vamos ver quanto que é. Só para poder mostrar para vocês. Cadê os valores? Ué? Ai, deve estar em cima. Só porque é difícil de pegar. Aqui, ó. 199, essa Nespresso. E isso daqui, gente, ó. É uma máquina que transforma água em... Como é que fala? Deixa eu ver quanto que é. Água com gás. Essa daqui me interessa. Deixa eu dar uma olhada. Gente, essa daqui, ó. Está custando 80 dólares. A gente estava conversando essa semana, eu e o Alex, que a gente queria uma dessa. Mas eu vou deixar para vir um dia que ele estiver junto para ele olhar. Eu não sei muito bem como que funciona isso daí. Olha que lindo esses copos. Mas é de... É de acrílico. Depois fica todo esbranquiçado. Olha que lindo. Custa 3 dólares cada um. Ó, aqui tem umas coisinhas ainda. É... Assim, dessa parte de verãozinho, ó. Aí o resto já é tudo diferente. Ó, aqui tem uns snackszinhos. O que que é isso? É banana? É. É duro aqui só. Queria levar algumas coisinhas, assim, uns snacks, para a gente ficar comendo, beliscando. Ó, tem batata. Esses salgadinhos aqui de batata doce. Cadê o preço? Ó, 3,50. Tem esses daqui que é uns mixzinhos, assim, sabe, ó. De arroz com cranberry, com... O que mais tem aqui? É... Amêndoas. Ó, aqui tem mais alguns salgadinhos. Aqui também tem algumas coisinhas, assim, ó. Pra levar pro trabalho, sabe? Ó. Isso aqui eu tenho lá em casa ainda. Ai, banana. Adoro essas bananas. Essas bananas, não. Essas maçãs, assim, ó. Desidratada. Acho uma delícia. Mas é caro. Tá 7 dólares esse pacotinho. E o meu carrinho, ó. Tá faltando um pedaço da rodinha. Tá fazendo um barulho. Ó, aqui tem mais. Ó, essa daqui. São vários pacotinhos. Ó, essa aqui eu vou levar, porque daí tem... É individual, sabe? Tá o mesmo preço, mas é individual. Rende mais... Rende mais, não. Não estraga. A gente come só o que abrir ali, sabe? Aqui tem alguns salgadinhos também. Diferentes. Pipoca. Aqui é aquela partezinha de madeira, sabe? Que eu sempre mostro aqui pra vocês. Que tem umas coisas bem legais, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui, ó. Isso aqui que eu achei interessante. Ó, 20 dólares. Olha que bonito. Pra botar algumas esferas, algumas bolinhas. Olha, é de acássia essa daqui. Linda, né? Achei bem bonita. Vou colocar ali. E eu tava vendo umas facas. Deixa eu ver se aqui tem, gente. Eu ia encomendar pelo Amazon. Umas facas de serrinha. Ó, tipo essas daqui. Só que eu não queria com cabo assim, sabe? Eu queria com cabo de inox. Ó, mas era mais ou menos isso aqui que eu quero. Ó, essa daqui tá 9 dólares. Que é carne pra... É, faca pra cortar carne. Sabe? Quando você vai servir, as pessoas vêm em casa. A gente tem aquelas facas que não corta nada. Nossa, me dá um ódio. Ó. Eu acho que fica lá do outro lado. As facas desse jeitinho que eu tô falando. Vou até lá dar uma olhadinha. Pra ver se eu encontro alguma coisa. Ó. Nossa, que nervoso desse carrinho. Só dá eu e o carrinho na loja. Mais ou menos... Gente, olha as louças. Olha que coisa maravilhosa. E não são caras, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Uma caneca dessa daqui... Tá custando... Quer dizer, tá cara. 5 dólares. 5 dólares. É. Já era aqueles preços baratinhos que eu mostrava pra vocês há um tempo atrás, né? Agora tá tudo caro. Mas é só mais um tempinho. Daqui uns dias volta tudo ao normal. Se Deus quiser. Ó. Aqui que fica. Tem uns conjuntinhos legais. Olha só. De colherzinha pra café. Tá vendo? Vamos ver quanto tá essa, ó. 10 dólares. Nossa, só vem 4 e custa 10 dólares. Meu Deus, que caro. Mas não tem. As facas. Olha que lindo esse daqui. Ó. As facas que eu tenho é exatamente assim. Pensa numa faca que não corta absolutamente nada. Nada, gente. Uma porcaria. Aqui é uma parte que eles têm de liquidação, sabe? Mas aí é... É a coisa tipo assim, trincada. Que tá faltando peça. E quando a pessoa vem sem pretensão nenhuma de comprar manta. Porque já até esqueceu. E aí a pessoa encontra a manta aqui, ó. Do jeito que ela gosta. Das cores que ela gosta. Olha que linda essa mantinha, gente. Mas, ó. Ela tá toda com fiozinho puxado. Ó. Tem fio puxado aqui. Tem fio puxado aqui. Tá vendo, ó. Eu vou dar uma olhada. Se eu não encontro aqui no meio alguma perdida. Essas daqui também. Elas são mais caras, ó. Desse material, assim. Tá vendo? Tipo uma lãzinha. Mas, é... Não estraga, né, gente? Olha. Tem umas verdes bem bonitas. Tem branca. Olha essa azul. Que linda. Só que eu quero naquele tom lá. Que é pra combinar com a minha sala. E eu acho que não vai ter mais nenhuma, ó. Que geralmente são os tons que mais vendem. Vocês acreditam? São os tons que mais saem. São esses tonzinhos neutros, assim. Sabe? Essa daqui eu não gostei muito, não. Porque isso daqui fica depois... Fica estranho, sabe? Essa daqui é com azul. Essa é toda branca. Ai, não acredito. Será que não vai mais ter nenhuma? Acho que não, hein, gente? Porque era pra estar aqui, ó. Junto com essas. Ai, que triste, hein? Gostei tanto dela. Tá 24 essa daqui. Mas não adianta levar assim, zoada, ó. Tá vendo? Aqui até eles tentaram consertar, ó. Deram um nozinho. Mas, ó. Em toda peça tá assim. Que pena. Vou deixar ela aqui. Fica pra próxima. Eu vim... Eu nem lembrava mais, na verdade, né? Ó quanta coisa linda aqui, gente. Não é muito caro, ó. 24. Olha essa manta azulzinha aqui, bonita. Olha só. Que linda. Também 24. Mas vamos pra um outro setor. Vamos pra um outro setor. Que é o de vazinhos. Eu já nem sei onde é. Mas é bom, né, gente? Olha, gente. As roupas de cama. Misericórdia. Se a minha mãe estivesse aqui, a gente ficava aqui que nem duas doidas olhando essas coisas. Olha só, gente. Olha. Olha o trabalho disso daqui. É muito lindo. Vamos ver o preço. Só pra vocês terem uma ideia. Ó. Cama de rico, não é? Olha que coisa mais linda. Deixa eu achar o preço agora pra poder mostrar pra vocês. Gente. Olha ali, ó. 49 dólares. É queen. Tipo pra cama das meninas, sabe? Olha só, cada coisa maravilhosa. Essa daqui eu tenho, ó. Tenho uma dessa daqui. Que é branquinha. Eu prefiro branquinha. Sabe? Eu acho que branco, depois você joga outras cores por cima. Fica lindo. Olha, tem tudo isso daqui. Olha, uma mais linda que a outra. Meu Deus, que doideira isso aqui. É. A Deline tava querendo um... Um lixo. Eu tenho esse lixeirinho aqui, dessa marca aqui. E é maravilhoso. Não enferruja. Vou falar pra ela que aqui tá... Pra ela quiser vir. Aqui tem uns sabonetes líquidos. Aqui tem coisinha de... Eles tão repondo, ó. Tá vendo? Tem bastante coisa pra ser colocada no lugar. Ó. Muitos cestos. Que a palha, vocês viram já, né? É o terceiro... É o terceiro ano consecutivo que a palha tá na decoração e não sai. Tá vendo? Eu acho que eu não me arrependo de colocar palhinho nas minhas coisas. Olha, gente. Carrinho pra levar os pets passear. 100 dólares. Olha que diferente essa peça. Olha que coisa linda. É feito com um pedacinho de madeira. Olha que lindo. Maravilhoso. Aqui tem alguns vasos também, ó. Nossa, olha esse abajur de cobra. Ai, meu Deus. Aqui tem coisinha de aniversário, de jardim, jardinagem. Ali quadros. Ai, deixa eu dar uma bisoiada nos quadros. Vai que, né? Às vezes, quando você não quer uma coisa, você encontra uma coisa. Esse daqui eu achei bonitinho. Olha que diferente. De pedrinha. Nossa, 100 dólares. Quantos que vem? Um só? Hum. Pensei que era um joguinho assim, sabe? Esse aqui é um barco. É, eu não queria mesmo. Eu não tava procurando nada. Vocês deram uma ideia também de eu ver mandalas, né? Pra colocar naquela parede lá de trás. Eu tenho aquela mandala do corredor. Que tá no corredor lá das meninas. Do quarto das meninas. Não sei, talvez eu coloque ela. Só que ela não é bem amadeirada, sabe? Ela é um tom acinzentado, assim. Eu gosto coisas assim, ó. Sabe que não tem muita cor. Mas isso daqui também é algo que eu vou enjoar. Dessas texturas, assim, muito diferentes. Tá vendo? Cada pedacinho de uma cor. Isso daqui é tipo umas conchinhas, né? Olha que diferente. Assim também, ó. Mas também acho que é coisa que enjoa com o tempo, né? Que medo passar aqui perto desses quadros aqui, ó. Esses negócios aqui. Fica tudo aqui no meio, ó. Aí você enrosca o carrinho aqui, menina. Cai tudo. Faz aquele barulhão. A loja inteira fica reparando você depois quando você passa. É, nunca aconteceu comigo, né? Mas eu já estive presente na loja quando aconteceu com outras pessoas. Olha esse abajur de pena. Ai, não. Tenho que vir mostrar pra vocês, gente. Olha. Abajur de peninha. Peninha de ganso. Ou de galinha, não sei. Aqui, acho que essa daqui é a roda do meu carrinho, ó. Meu carrinho tá sem roda e aqui tem um pedaço. Ai, não acredito, gente. Que coincidência. Olha ali, ó. Nossa, essa banquetinha aqui tá 100 dólares. Aqui, coisas de área externa, ó. Agora entra na promoção. Ó, coisa de cadeira. Era 70, agora tá 55 pra área externa. Ali tem uns tapetes maravilhosos. Foi ali que eu encontrei o meu tapete da sala de jantar. Um achado que eu nunca mais achei. Eu sempre venho aqui procurar ver se eu encontro mais promoções. Mas como aquele lá, acho que nunca mais. Agora acho que é por aqui, ó. Os vazinhos. Deixa eu começar a olhar pra ver se eu encontro algum. E assim, hoje é dia de estoque, de receber coisa, gente. Aí tá uma loucura as lojas. Eu vou parar de gravar agora pra ver se eu acho os vazinhos. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, não achei nada lá. Então eu vim aqui na Ross pra ver se eu encontro alguma coisa. Vamos ver se aqui talvez tenha, né? Porque ali onde eu tava não tinha, não. Aqui na Big Lost também tem... Tá falando que tem promoção de área externa. Depois eu vou lá ver se tem alguns vazinhos. Mas já tô começando a ficar cansada de rodar. Vou pegar um carrinho, porque caso tenha alguma coisa, eu já estou com o carrinho, né? Eu vou direto, gente. Vou lá atrás. Diretão aonde eu tenho que ir. Que daí assim eu não perco tempo. Gente, estou em casa. E vocês não vão acreditar. Nem filmei pra vocês, porque na Ross eu não encontrei nada. Aí eu fui na Big Lost, ó. E aí eu encontrei esses vasos, gente. Olha o preço que eles eram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, R$53,99. Aí eles estavam na promoção por R$11,99 cada um. Mas na hora de pagar, ainda ganhei mais desconto. E paguei aqui, ó. Com as taxas de um dólar que eu dei de gorjeta. Lá é de gorjeta não, de doação. Ó. Custou tudo, então, R$24, tá vendo? Ó. Aí eu comprei esses três. Dois que são iguaizinhos. E esse que é diferente. Agora eu vou... Aí lá naquela outra loja eu comprei as maçãs. Que eu tinha falado pra vocês. E essas toalhas aqui, ó. Feitas na Turquia. Toalha de prato que eu achei linda. Na verdade eu nem uso elas pra... Pra secar louça. Nada disso, sabe? Eu coloco de enfeite no fogão e na máquina de lavar louça. Então a gente acaba secando a mão nelas. Ó. Mas é da Turquia. E agora eu vou lá fora, então. Pra plantar as minhas flores aqui dentro. Acho que vai ficar bem legal. E o menino segue aí na pintura. Eita, agora veio um galanzão. Da onde apareceu esse galanzão? Tava lá na casinha esse aqui. Hum. A chuca da parede. Isso não é a parede do teto. Vixe, Maria. Ó, gente. Colou tudo, então. Agora não tem mais nada caindo, né, amor? Agora não. Aí... Aí eu vou pegar essa daqui. Tá vendo que eu não gosto dessa... Desse vaso aqui. Então eu vou pegar essa daqui e vou levar lá fora. Porque daí eu vou colocar ela dentro de um daqueles vasos. E a outra que eu tenho lá também. As outras duas que tá lá fora. Já vou levar elas. Daí eu vou mostrando pra vocês. Gente, já tô aqui, ó. Pra... Mudar as minhas... Da minha cuca. Gente do céu. Vocês não tem noção. Tá muito grande. Eu vou ter que fazer mais uma muda. Olha o tamanho disso aqui. Olha que loucura. E eu não tô conseguindo separar, sabe? Nossa. Tem que tirar daqui de dentro. Música Tchau, 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 tchau. Música Tchau, 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 tchau. Gente, consegui fazer três vasos. E ainda sobrou duas mudas. Vocês acreditam? E eu ainda tenho uma lá dentro. Então, nós estamos... A gente tá saindo pra ir levar o tapete pra lavar. E aí eu vou passar pra pegar mais um saco de terra. Que eu não peguei. E aí eu vou fazer esses dois com essas duas aqui. E aí depois eu vou lá essa semana e compro mais vazinho. Vou fazer um vazinho pra Larissa também, ó. Que tá bonita essas daqui. Aí eu vou fazer um vaso pra ela. E aí aqui, ó, tive que tirar a terra dessa planta pra poder preencher essa daqui. Agora eu vou levar ela pra dentro. Vou lavar bem o vaso. Aí amanhã eu vou lá e compro mais dois vasos pra poder fazer essas duas aqui. Vou levar lá pra lavar que a gente já tá saindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho